Olá meus amigos Vocaloidos! Vocaloidos? As palavras existem? E bem, vou começar essa merda aqui, que é um pequeno quiz aqui, eu tenho 3 quiz aqui de Vocaloides, com Miku também, tem Miku também, tu tem que ter Miku, não pode ter a Luka minha deusa, mas tem que ter a Miku, eu não gosto da Miku, mas não tem a minha deusa, ah, vou começar isso aqui, isso aqui é tipo um teste de personalidade, sabe, uma coisinha, não sei, qual é a música da Miku, Pau no Cu, combina mais com você, gosta da Vocaloide mais kawaii do mundo? Sim, eu gosto, abraço, Rin, eu te amo, Rin, você é uma Loli, então faça o quiz, iniciar o quiz, você se considera mais medrosa, corajosa, isso aqui é feito pra mulher, na verdade, não, isso aqui é feito pra mulher, eu sou mais medrosa ou corajosa, vamos ver, eu sou mais medrosa ou corajosa, eu sou corajosa, nha, cocôs e fadas, ou história, combina mais com você, patinho feio, roba julieta, olho lobo, cinderela, nenhum, não gosto nenhum, não gosto, grau de loucura, minha infinidade é 75, 75%, imagine, o mundo vai explodir, em 4 horas, e sua melhor amiga, ai, não sabe, você conta para ela, mas ela não acredita, você insiste umas 5 vezes, mas ela não acredita de jeito nenhum, o que você faz? Tá com foda-se nela, cadê? Não acredita, não acredita, que maldade, boa história do bunker, vai, pede, o que você mais gosta, entre esses itens, sucos vegetais, hã, livros, ser mimada, hã, mimada, histórias de amor, ou aquelas bonequinhas da Rússia, lá, que fica botando um dentro da outra, história, mas histórias de amor, sério, eu amo histórias de amor, eles escrevem como, engraçada, louca, inteligente, quieta, cadê chato, bem chato aqui, tá inteligente, então, aí, calculando, tá, você é uma pessoa, é reflexiva, inteligência, inteligente, ô, dificuldade de falar, essa música é perfeita para você, para mim, para VC, na verdade, porque tem até um VC ali, pronto, vamos ver essa música aqui, da fone aqui, ai, que música linda, essa música é bem kawaii desu, vou botar um pouquinho aqui, olha, hatisunis, micos, tá travando o PC tão ruim aqui, olha, hatisunis, micos, oi, micu, tudo bem, micu, tá travando, que merda, o PC é ruim, tá, olha o micu aí, é sério mesmo que vocês gostam disso? Sério mesmo que vocês gostam disso? Meu Deus do céu, até dias de befriend é melhor que isso aí, tá errado isso, sério mesmo que vocês gostam disso aí? Ah meu, vai se ferrar, meu, tchau, micu, não gosto de você, micu, pausa aí, tchau, micu, não gosto de você, aí, o quanto você realmente conhece Vocaloids, vamos ver se eu conheço Vocaloids, o quão você, o quão bom você realmente é, vamos testar e conferir suas habilidades, estão a par de um verdadeiro Pit Bender, não sei nem que isso, quais país é responsável pela invenção de Vocaloid, é só Espanha, porque o primeiro foi Espanha, mas, lembra aqui, Espanha e Japão, Espanha e Japão, qual é o dia um dos primeiros Vocaloids lançados, em espanhol, não, como assim? O Vocaloid com o maior número de bancos de vozes stand-alone disponível, rádios inimigos, como assim né, rádios inimigos, com a data de lançamento do Vocaloid, ah, tá de sacanagem, né, tá de sacanagem, né, ai meu Deus, meu coração, abriu, não errei, o campo Vocaloids não pertence a isso aqui, está presente na franquia Projeto Vadia, indiretamente, indiretamente é a IA, não errei, eu sou muito burro, meu Deus do céu, com a franquia de jogos utilizou a tecnologia Vocaloid para dar voz a um personagem, deixa eu ver, Bicocode, que merda Bicocode, Metal Gear, que merda, como assim Metal Gear? Como é que o Vocaloid fez a primeira apresentação ao público no mundo, foi a Bicu, errei de novo, caramba, como é que o Vocaloid ganha a voz própria, era mascota de um programa especial de televisão, é, 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 é a Liri, errei de novo, meu Deus, que raiva, quais, qual, qual, quais bancos de voz foram lançados para comemorar o aniversário de 10 anos de Vocaloid, eu, ah, errei de novo, com o grupo de Vocaloid, Sabebaixo apresenta dados, personalidade oficial, é, quer dizer, a Luca Bicorini, tem que ter, não tem Luca Bicorini aqui, que merda, Caíto, não errei, parabéns, você não sabe quase nada, parabéns, tipo, ó, legal fera, você sabe quase nada, você é muito burro, mas qualquer forma, você fez alguma coisa, acertou uma. Tipo isso que eles estão jogando na minha cara. Ó, bom saber. Eu sou muito burro. Tá, vamos fechar aqui. Agora vamos ver aqui, ó. Como você conhece a Hatsune Mikus? Como você é fanático por Hatsune Mikus? Vamos ver se eu sei alguma coisa mais de Hatsune Mikus. Quantos anos a Hatsune Mikus tem? É 16. Acertei em desgraçado que eu sou. Hatsune Mikus tem medo de não ser a mesma e perder seus fãs. Um dia perder seus amigos e morrer. Nossa, é sério? Quem é a BFF da Hatsune? Não sei nem o que é a BFF da Hatsune. É a minha deusa. Minha deusa? Acertei ainda. O que a Hatsune Mikus gosta? Cadê aquele alho porô lá? Cadê o alho porô? Não tem alho porô aqui, então não tem como responder. De brincar. Errei, ia cantar. De quem a Hatsune Mikus gosta? É a gola do Kaito. Qual o gênero de música que a Hatsune Mikus mais cantou? Sertanejo? Pop, sertanejo é funk. Imagina, imagina, imagina a Hatsune Miku cantando funk. Nossa, ia ser engraçado pra caramba. Vamos ver se eu consigo achar uma música de funk da Hatsune Miku. Bota aqui, ó. Hatsune Miku é Eval değer ki seva. Kiyou, god. K happon é Tari ki seva. Kiyou no kerarak ter borja é user一个. Kiyou se pape faraputa nota kokonogeda. Qual que você danejo? Rock Pop Eletrônica, acertei. Qual foi a primeira música que o Ratsune Mikus cantou? Leva um pouco. Acertei ainda. Parabéns, acertou 6 e 7. Nossa, que legal. Então é isso, né, pessoal? Legal. Eu não sei nada de Vocaloid, mas... Eu não sei nada de Vocaloid, mas... Eu não sei nada de Vocaloid, mas... Isso me envergonha pra caramba. Porque eu sei mais do Miku, Porque os próprios Vocaloid inteiros. Então eu sou... Sou mesmo uma vergonha para mim mesmo. Porque eu não gosto da Miku, mas eu tô acertando tudo da Miku. Isso está errado. Eu tenho que começar a acertar mais coisas da minha deusa Do que dessa Miku aí. Esse Miku não gosta da Miku. Eu não gosto de você, Miku. Você tem uma cara de metida. Você acha a melhor cantora do mundo, mas a melhor cantora é a minha deusa. A minha Luka Megurini. Então aqui pra você, ó. Eu tô apontando o dedo no meio pra ela, mas vocês não tão vendo. Mas eu tô apontando. Desgraçada. Eu te odeio. Morre. Ai, desculpa, Miku. Eu não queria falar isso, Miku. Eu te amo, Miku. Seja minha mulher pra sempre, Miku. Não, eu disse nada. Eu não disse nada. Vamos continuar aqui. Bem, acabou, né? Obrigado. Deixa o like favorito aí. Pra ajudar. Se inscreve no canal, se não é inscrito. Obrigado por ter investido. Adeus. Ai, Miku. Pessoa. Quanto, amor. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma